Música Já chegou na praga Já praga? Agora falta, tá logo ali ó Mais uns quilômetros, não chega Ai, Jesus, meu Santo Antônio Já tô cansado Cumpade, cumpade, é penitência Cumpade, é penitência Santo Antônio, nós temos que ir de a pé Pô, sou um mar no mar do senhor, uai Tomara que ele me arruma uma mulher boa Porque senão não vai ter valido a pena, não Cumpade, Santo Antônio, não faz Música 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 Culpado do céu Esses carros tem que Passar nessa velocidade toda Você viu, mocho? Você tá louco? Que que é isso, meu Deus Olha, pessoal, nem falar não Eu nunca vim aqui nessa festa do Buqueirão, não Nunca andei nessa estrada aqui, não Mas se os carros passarem correndo aqui Nessa estrada cascaiada, cumpade Isso é perigoso acidente Porque o cascaio é muito fino, cumpade Desliza Vou te falar uma coisa, cumpade Punhado de gente que veio cá Infelizmente A diversidade não voltou pra trás É Vem curtir a festa Eu sei que vem romeiro, que vem a pé É O carro passa correndo tichus de poeira Você que vem curtir a festa, que vem de carro Vai devagar É Respeita o romeiro, né cumpade Porque senão você pode causar um acidente E acabar com a romaria de todo mundo Deixa aqui as minhas condolências Para os que já ficaram aqui no Buqueirão Por causa dessa velocidade aí Desespreada, né cumpade Vamos lá, cumpade Rezar pra esse povo Tá chegando Tá chegando, cumpade Tá chegando É logo ali, ó Só atravessar o rio Ei, cumpade Ei, cumpade Ei, cumpade Ó Aqui, cumpade Ó Aê, cumpade Quer dizer então que nós já chegou Ei, cumpade Chegou mais em outra praca Esse negócio só tem praca, gente Aonde que é esse buqueirão, pelo amor de Deus Cumpade É só atravessar o rio ali É logo ali, ué Eu já falei pra você Já... Ô, 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 ô Ô Brechó Já tem mais de 5 horas que você tá falando que é logo ali Que é logo ali, que é logo ali Que é logo ali Esse ali não chega, Brechó Tá chegando, moça É só atravessar o rio, hein Vamos lá Ó É vale a pena me ter Tenho certeza que o Santo Antônio vai arrumar uma mulher muito bonita de você Ó, meu Santo Antônio Mas tenha pena, tenha dó Uma eternidade depois Perigo, Pate Perigo, Pate O Pato do Céu É o que fizer pro senhor Hã? Esse aqui é um perigo, Pate Por quê? Por vocês que moram na cidade é um perigoso demais, Renato Como é que chama esse trem? É... Mata Mata... Mata o quê? Mata burro Se mata burro então eu não posso passar, não Mata... Mata não Mata não Mata não Mata não Ai, Pate Já chega nesse buqueirão não, gente? É aqui, Pate Aqui é a fonte Ah, meu Deus É a fonte do buqueirão, Pate Ai, Pate Eu não aguento essa poeira, Pate É poeira aqui embaixo, Pate Eu preciso... Eu preciso tomar um banho, Pate É muita poeira, Pate É muita poeira, Pate É muita poeira É o buqueirão Música Próxima vez eu venho de ombros Próxima vez eu venho de ombros Não, Pate É de a pé, Pate Eu quero um banho, Pate Eu quero um banho Vai, 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 vai Vambora, vambora Oh, meu Santo Antônio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando velho